Não consigo iluminar Este estado de ansiedade A volta, a pressa de chegar Para não chegar tarde Também me confuso Verdade és de solidão Mas porquê que eu refuso Nem quem dá a minha mão Vou continuar a procurar A quem eu não quero dar Porque eu aqui só estou Vem cá lá, se voa! Estou bem Aonde eu não vou Porque eu só estou bem Aonde eu não estou Porque eu só quero ir Onde eu não vou